Olá pessoal aqui estou eu de novo com mais um vídeo com a parte 2 do X-Protect Porque eu formatei o PC e já não me lembro o que é que foi, se foi o catmaz e o que eu saquei E que veio agarrado qualquer coisa e que aparece aqui o simbolo outra vez do X-Protect Só que agora ele está alojado na outra pasta, que toda a gente queixou que estava na pasta X e Y no primeiro vídeo que eu fiz Ora bem, isto aconteceu-me aqui neste Windows, eu instalei o Windows 7 Home Premium E então vamos lá a ver se isto sai daqui de uma vez por todas Ora bem, vocês vêm aqui ao disco local abrir Vêm a Programas Pasta Subtab E vêm aqui ao Uninstall É quase a mesma coisa que o outro, só que este alojou-se no Subtab e o outro alojou-se na outra pasta que eu já nem me lembro Mas pronto, fazem Uninstall Dizem que sim Dizem que sim Já vai demorar um bocadinho, já fez, já limpou tudo Ora aqui diz que este programa não pode ter sido instalado corretamente Ok Não desapareceu tudo Vamos voltar a te instalar A ver se ele faz alguma coisa Se não fizer Que é o que eu estou a ver aqui Se não fizer Eu faço de outra maneira Também quero saber se aqui já saiu Não Não, aqui não saiu Pronto Se aqui não saiu Então Vamos aqui a plataforma Não Não Vamos aqui ao Revo Sim Tem aqui o My Start Cheese Protect Uninstall E o opaco diretamente daqui, claro Fazem desinstalar Assim O seguinte Se eu apagar Eu apago aquela pasta Depois de coisa eu apago aquela pasta E está a andar E está a andar Isto destas Coisas aparecerem São doem a doce de cabeça Mas pronto Install Finish Ok Vamos certificar se já saiu E ainda não saiu Mas pronto Não é perigo É ao lado de chegar a um certo ponto Que há de dizer que saiu ou não saiu Olha Vamos ver Isto demora um bocadinho Entretanto depois vamos alterar outras coisas Pronto Carregam o seguinte Selecionam tudo Apagam Sim Seguinte Selecionam tudo Apagam Sim Seguinte Terminado Daqui Daqui Está feito Reciclagem Vamos fazer a reciclagem Sim Mas o gajo ainda não saiu Ok Aqui alteram Para a minha pesquisa Google Que o gajo está no My Start E fecho E fecho Vamos ver se ele está cá ou não Vamos fazer isto novamente Ele não faz nada Ora bem Eu vou reiniciar o PC E já volto Ok Pessoal Até já Voltei pessoal E aqui estou eu Para vos dar O final do vídeo E novidades Ora Como Vocês viram A primeira operação Eu fiz Aquilo tudo E ele não tinha desaparecido Ora Ora Temos resultados Ele não aparece E Mais novidades A pasta Não está cá Eu Ao fazer a operação Com o Revo Ele Limpou tudo Limpou tudo E desapareceu Como vocês podem ver Eu Vim aqui Fiz o install Ainda ficaram os restos Fui ao Revo Desinstalei-o completamente E Não há cá Nada E pronto Espero que vocês tenham gostado Volto num próximo vídeo Façam like Comentem Partilhem E Deem Novas Ideias Para eu fazer vídeos Obrigado E até à próxima Tchau